Fala, torcedor colorado! Estamos em campo! No início da temporada 2021, Miguel Ángel Ramírez chegava para ser o novo técnico do Internacional. Com status de grande treinador sul-americano, assinou um contrato com valores altos ao Clube do Povo. Mas se passaram três meses e o treinador foi demitido sem deixar saudades. E o Inter teve que pagar uma multa que, antes divulgada pela imprensa, teria o valor de aproximadamente 10 milhões de reais. Mas a quantia verdadeira e paga o espanhol é bem menor ao divulgado, 3 milhões e 900 mil reais. Apesar de ter sido menos que o divulgado, o Colorado teve dificuldades para pagar. Tanto que o treinador foi à FIFA para cobrar o Inter por parcelas atrasadas após a rescisão. O Inter recebeu um acordo de 45 dias para pagar 2 milhões de reais, sob a pena de não poder inscrever jogadores na próxima janela de transferências. Lembrando que o acordo anterior previa o pagamento de 3 milhões e 900 mil reais em três parcelas. Mas em 8 de novembro, os advogados do treinador notificaram o Clube do Povo pelo atraso de duas das três parcelas. Mas no fim, o Colorado se resolveu com o treinador e não sofrerá as punições previstas. Para mais notícias e outros fatos sobre o Clube do Povo, acesse já o Portal do Colorado. Link na descrição.